A polícia faz três operações em 27 comunidades do Rio. Os confrontos fecharam comércio, escolas e provocaram pânico em vários pontos da cidade. Segundo a PM, as ações devem ser intensificadas amanhã. A saída da escola em meio ao tiroteio. Desde cedo as crianças têm que aprender a viver em clima de guerra. Hoje, 18 escolas estaduais foram fechadas por causa da onda de violência na cidade. Na zona norte, o comércio também fechou as portas. Este comerciante de 81 anos foi atingido de raspão. Estava dentro da minha empresa, trabalhando, lutando e, infelizmente, todos nós estamos sujeitos a isso. No cartório fechado, o casamento teve que esperar. Um dos veículos blindados da polícia, o Caveirão, teve o pneu furado por estacas de ferro e foi atacado com bombas. A trilha sonora, assustadora de tiros por todos os lados, não ficou restrita ao Morro da Fé. O BOPE, batalhão especial da polícia, ocupou a Vila Cruzeiro na Penha, subúrbio do Rio. Uma tonelada de maconha e quatro fuzis foram apreendidos. Entre os 14 mortos de hoje, uma menina, vítima de bala perdida, na favela do Grotão, também na Penha. Se não bastasse o caos, o Rio ainda tem que conviver com a irresponsabilidade. Caixas fechadas com cadeados foram deixadas em praças de Copacabana, Ipanema e Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul. O esquadrão antibombas foi acionado para descobrir que tudo não passava de uma campanha promocional de uma empresa de produtos de higiene.